Hoje eu vou fazer o meu papel Cadê o nosso seu marido? Pra chuva parar De malhar é o meu lindo amor Que é muito lindo Acho que o infinito É por um idade Mas é que o meu amor Pra chuva ruim Vou animar o seu amor Pra chuva ruim Vou animar o seu amor Pra chuva ruim Mas é que o meu amor Por favor, chuva ruim Vai ser o meu amor Onde está? Onde está? Onde está? Chove-chua, chove sem parar E chove, 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 chuva, jovem sem parar Hoje eu vou fazer o meu bem, pra mim é o que eu vou fazer o meu bem Pra chuva parar, eu vou dar o meu bem, eu vou conhecer uma fé Sem a beber, não se sair ou não Pra chuva parar, eu vou dar o meu bem, eu vou dar o meu bem Que é muito lindo, é mais confinito, morou em pé Que eu vou fazer o meu bem, pra mim é o que eu vou fazer o meu bem Pra chuva parar, eu vou dar o meu bem, eu vou dar o meu bem Pra chuva parar, eu vou dar o meu bem, eu vou dar o meu bem Eu vou dar o meu bem, eu vou dar o meu bem, eu vou dar o meu bem Pra chuva parar, eu vou dar o meu bem, eu vou dar o meu bem Chove chuva, chove sem barata 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 Mas não vai morar, não vai morar Não vai morar Não vai morar Não vai morar Não vai morar